Olha a beijadinha, olha a beijadinha aí galera Vamos olhar, vai! Olha aqui Errei quando eu acreditei totalmente em você Mas é quando se apaixona não quer me saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque eu Olha qualquer pessoa apaixonada que você existe E ainda mais se aceita conselhos como ajudar Desiste na paixão errada até se arrepender Tá isso aí? Sem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer E naquele dia que você me olhou Olha aqui Mas meu coração despreparado Abandonando e carente jogando sem amor Eu não posso te dizer Você soube fazer E ganhou Eu sou você a gosta E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Então me tirar Da minha mente Vai levar Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou aquele esteja boa E melhor do que você Eu vou lutar Então me tirar Da minha mente Mas leva tempo, mas eu vou te esquecer Pela forma possível, eu não encontro outra pessoa Ou a que esteja tua, melhor do que você E que não me faça